Perguntas que deseja Quanto queres? Quero seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pode ser o verde clarinho Give me five Five Agora pode ser oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Vermelho Hoje vamos aprender como se produz o papel Ah, já estão aí Minus Olá a todos Bem-vindos a mais um 50 graus Hoje o nosso programa é dedicado a um objeto muito simples Que utilizamos todos os dias E que tem uma grande história Vamos aprender como se produz o papel Bora Tenho o grande prazer de hoje estar acompanhada pelo... Sim Não Pedro Estamos na herdade de espirra Esta herdade pertence a uma empresa portuguesa que fabrica o melhor papel do mundo É aqui, nestes viveiros, que são produzidas as plantas Que se transformam em árvores E depois são utilizadas no fabrico de papel Meninos, vocês sabem como é que se chama a árvore que é utilizada no fabrico de papel de escritório? Não Não Eu vou dar-vos uma pista É uma árvore muito grande, bonita E que começa por eu Eucalipto Boa, é isso mesmo, João É melhor que você gosta de papel É isso mesmo que nós vamos descobrir, Filipe Bora Olá Olá Olá, bem-vindos à herdade de espirra do grupo Porto Celso ao Porto Celso Eu sou a Paula Guimarães Olá Paula, eu sou a Catarina É o Filipe, o Pedro e o João E nós, Paula, estávamos com uma dúvida muito grande Não era Filipe? Qual era a pergunta que tu me fizeste há bocadinho? Mas como é que dá a árvore que faz o papel? Como é que dá a árvore que faz o papel? Bom, para te explicar isso, primeiro vou te explicar como é que se faz a árvore E as árvores de eucalipto podem nascer a partir das sementes, quando germinam Ou então, são logo feitas diretamente a partir de outras partes de plantas de eucalipto Querem ver esse método de produção? Queremos ver o que é que esta menina faz Recolhe-se primeiro o rebento lá fora, no Parque de Pés-Mãe E de onde é que vem este rebento, Paula? Vem de um Parque de Pés-Mãe, que é um sítio onde há muitas plantas Depois é preparada a estaca e depois a estaca é plantada aqui neste tabuleiro Que giro! Estas estacas vão a seguir para a casa de sombra Porque precisam de ficar protegidas do sol e ser regadas E a seguir vão para a zona de atempamento Para ficarem mais fortes e crescerem e ficarem plantas No fim, essas plantas são transportadas para o terreno São plantadas e aí dão origem à floresta de eucalipto A partir da qual se faz o papel Vocês produzem outras plantas para além do eucalipto? Claro, nós produzimos eucalipto Mas produzimos também pinheiro manso, pinheiro bravo, carvalhos, sobreiro, azinheira Muitas espécies de árvores ornamentais Os nossos viveiros produzem essas plantas E nós também plantamos diversas plantas Porque a floresta, como eu vos disse há bocado, é completa E é por isso que nós temos que cuidar dela Mantê-la forte, saudável, protegida dos incêndios Como é que vocês previnem ou protegem a floresta? Nós protegemos de várias maneiras Mas a maneira mais importante é geri-la da melhor maneira Cuidar para que não tenham muitos matos Para que sejam acompanhadas as árvores no seu crescimento Para que consigam chegar à idade adulta Vocês querem experimentar e produzir uma planta E ajudar a construir a floresta da manhã? Claro que sim Então meninos, gostaram de plantar os eucaliptos? Sim Foi giro, não foi? Como é que se chamam os vossos? Bobby Bobby Sob E Oceano O meu é o Joe Paula, muito obrigada Nada, foi um prazer O Felipe tinha-me perguntado como é que de uma árvore se fazia papel Eu comecei por explicar como é que se fazia a árvore Mas agora para perceberem como é que se faz o papel Vão ter que visitar a fábrica E é para lá que nós vamos, não é? Então adeus Adeus, Paula, muito obrigada por você Adeus Quando os eucaliptos chegam à fábrica de pasta São descascados e transformados em pequenos pedaços Chamados aparas Olá, eu sou a cidade de Torre Abreu Sei que estiveram na idade da espirra a plantarem eucaliptos Para nos ver o que é que acontece aos eucaliptos quando chegam à fábrica Quando chegam à fábrica Os eucaliptos são descascados e cortados em pequenos pedacinhos Chamados aparas Essas aparas seguem depois para um equipamento chamado digestor Uma espécie de panela de pressão gigante Onde são cozidas O cozimento dá-se a temperatura elevadas e com produtos químicos Esses produtos químicos são depois recuperados e reutilizados novamente no processo No final do cozimento temos a pasta com uma cor castanha, a cor da madeira A que chamamos pasta crua A pasta crua é crivada, lavada e branqueada com os nossos excedentes Crivar é passar num peneiro, num crivo Para separar as partículas mais grossas, maiores Quando a pasta já está branquinha, está pronta para ir para a fábrica de papel Onde é então produzido o papel que nós conhecemos Há ainda uma outra fase do processo que pode ocorrer internamente Que é a secagem da pasta Esta pasta é seca, é removida à água e depois é enviada para o mercado Para outras fábricas produzirem outros tipos de papel Cidália, estamos na sala de controle, é isso? É verdade, estamos agora na sala de controle A partir daqui controlamos tudo o que se passa na máquina onde se produz o papel Esta máquina é a maior máquina do mundo para produzir papel de impressão escrita Tem 200 metros de comprimento e 10.4 metros de largura É a máquina maior do mundo, existe em Portugal e é do grupo Porcel, só Porcel A pasta para papel que vimos no laboratório chega aqui à fábrica de papel misturada com água Vem num tubo chamado pipeline e é depois misturada com outras matérias-primas Essa pasta é enviada, depois de bem misturada, é enviada para a máquina onde se produz o papel Nessa máquina remove-se a água e forma-se a folha de papel Essa água é novamente reutilizada para produzir mais papel O papel, quando está pronto, é enrolado em grandes rolos que são muito, muito pesados Imaginem, pesam cerca de 80 toneladas E imenso, não é? Muito pesado Quando o papel está pronto, é acabado de produzir, é recolhida uma amostra que vai para o laboratório Onde controlamos a qualidade desse papel Controlamos vários parâmetros A brancura do papel, a gramagem, o peso do papel, a textura, muito bem A opacidade e outros ensaios são feitos sobre essa amostra Se está tudo bem, o papel segue para o mercado, para a fase seguinte Estas máquinas vão cortar o papel em vários formatos Vão juntar 500 folhas e formar uma resma Depois de produzidas as resmas, são embaladas em caixas de 5 unidades E enviadas por camião, navio ou comboio Para mais de 100 países do mundo O papel que acabamos de ver lá em baixo, a ser cortado e arrismado Vai ser utilizado em casa, pelas pessoas e nos escritórios Temos agora aqui uma surpresa para vocês Uma para a Catarina Obrigada Uma para o Felipe Uma para o João E uma para o Pedro Obrigada Cidália, muito obrigada por tudo Por todas estas explicações que nos deu aqui na fábrica de papel E espero vê-la em breve É um prazer Adeus Cidália, muito obrigada Nós tivemos um dia cheio de papel E espero que vocês tenham tido um programa em cheio Não percam o próximo 50 graus Música 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 Música